Fala pessoal, tudo bem com vocês? Sejam todos bem-vindos ao meu canal, estamos para mais um dia de meta, mais um vídeo para vocês da maratona, no último vídeo a gente conseguiu bater uma meta e recuperar alguma coisa, apesar de fazer uma recuperação, graças a Deus, se não a gente quiser hoje também a gente vai conseguir avançar um pouquinho mais e tentar recuperar esses lojas que a gente tomou aí, beleza pessoal? No último vídeo eu falei que ia voltar, eu continuo trabalhando do jeito que eu trabalhei no começo, não fica mudando muito não, até porque fica ruim de acompanhar, Aí no caso eu vou buscar aqui 19.49 que são meus 10% de win e os 20% de loss que é esse aí, 14.64, beleza pessoal? Vou tentar continuar avançando com calma, se a gente quiser vai dar certo, é um momento muito bom aqui para... Para o que se fala de bruxa, bruxa está muito bom, né? E aí o que a gente consegue fazer aí? Vou pegar uma aqui, vergonha boa. Você quer pegar um branquinho de primeira? Como que está dando vela boa pessoal? Ó, um monte de vela na que eu entrei e já me laxei. Vou botar falando como que está dando vela boa, vou preparar uma vela boa. Vou botar a prova, vou botar a prova, para deixar pegar a cor que é dela, ó. Vou virar aqui, não sei se vai mudar alguma coisa aí, vamos ver, o que que acontece? Vou botar um negócio de bug, ó, só de baixo sozinho. Vamos ver se ela é uma boa vela, ó. Ela está aproveitando essa vela. E aí... Há argom aqui vela, né? No, agora está tudo de cerca, não subem, não vouafx인가? Porque hoje é intensa, então eu sei que não estou para comer, só que nunca pagan quando a passar. Vou chutar aqui que vai dar um sim ou não, vamos ver o que que dá Claro que não perca esse movimento aí Não, acho que eu não joguei, caraca Achei que eu tinha jogado Aqui vai ser Esse ali vai ser grande Eu tava esperando esse branquinho e ainda dei esse mole de não jogar Olha que legal que eu peguei Esse aqui vai ser muito bom Esse aqui vai ser muito bom Esse aqui vai ser muito bom Esse aqui deu uma alfa aqui agora e depois uma onelha E agora eu tô com medo de entrar Não vou entrar nessa não, pode ter um movimento aqui de quebra agora Vou pra caramba Tá vendo? Um de vela alta é a primeira vela baixa, dois e pouco Um de vela alta é a mais Um de vela alta é a mais Um de vela alta é a mais Um tópica Eu pensei que ia apagar, rodou bem devagar. Eu acho que tem um branco para soltar ainda, não sei se vai soltar por agora, mas vou dar um sinal de soltar ainda, aí pessoal, como é que é bom você saber de vez e analisar esse momento aí para não cair nesse momento aqui, se eu estou jogando direto, já era, a meta é a gente indo embora. Se inscreva no canal. Ele está pegando uma velhinha para dar uma recuperada. Boa, sabia que ele vinha? Uma hora que tinha que vinha, infelizmente pegamos a gente com uma banca um pouco baixa, não deu para fazer muita coisa. E aí 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 cinco casa aqui ó ou quatro casa da modalhão vou procurar essa vela alta e ver se vem outra vela alta não costuma afastar muito assim da vela as delas afastadas costuma puxar outra vela alta não posso deixar a banca baixar a banca baixar é difícil recuperar demais tá vendo aí ó, vou dar mais uma entrada aqui provavelmente vai quebrar isso tudo de novo aí vou achando pra não ver alguma coisa aqui nesse dois aí ó eu acho que pagou no emprego caramba, vai pagar merda felizmente não deu o ponto de entrar pago no duplo aí pelo menos opa pegou no duplinho, beleza bônus aqui também já passou na hora de pagar isso aí e aí a gente paga um truco aqui mas fica lindo demais, já pagou mas fica lindo do truco e aí e você quer pagar e aí e aí o e aí o o cara tá o que deu uma vela abaixo e uma vela alta? provavelmente isso aqui é só uma armadilha vai começar a ver a vela abaixo nem vou deixar essa vela muito posso ter errado também, mas acontece muito isso ó, pagou a vela abaixo eu espero que vai vir uma vela alta ali e vai ficar até amanhã caçando essa vela o pensamento está sursindo aqui, antecipando daí tá vendo aí pessoal normalmente a gente pensa assim, pô, da um vela alta vai tá tem chance de dar outra aí começa a fazer isso aí ó quebra deira danada não tá bom nada tá bom pra tá bom pra branco vamos devagarzinho aqui quebra deira está bem de... desde o minuto 24 sem pagar nada ó Já tomou no minuto cinquenta e pouco, aqui ó, cinquenta e seis. É só da hora de mandar uma coisa aí. Se inscreva no canal e ative o sininho. E aí, se não mandar, vou ficar assistindo aqui não, porque o Facebook pode estar no momento de recuperação gigante, né, pelo jeito que tem. Desde o minuto 24. Deu tempo de mandar, hein. Seguindo quando eu venho a usar uma coisa boa, né, tempo bom sem mandar nada. Tchau. Se inscreva no canal. 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 E... Se inscreva no canal. 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 E... Se inscreva no canal. Se inscreva no canal.